Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha Paula, Shiro e o Mary Kay, como é que vocês estão? E hoje vamos de vídeo de tier list de piloto Não teve muitas mudanças, basicamente só teve duas E é disso que eu vou falar hoje Primeiro, acrescentar o Shin, né? Nessa tier list que ele já lançou faz tempo E um pequeno ajuste assim que eu fiz E a gente vai trocar uma ideia sobre isso Lembrando, essa eu acho que é a quarta tier list De pilotos, sem contar com a tier list de cheiros Que vocês pedem pra eu continuar fazendo Mas vai ficar aqui no cartãozinho aqui em cima As tier list passadas Pra vocês verem e saberem por que Cada piloto está na sua devida posição Porque eu não vou ficar me repetindo aqui Beleza? Então, bora lá pro vídeo Então, primeiramente eu vou falar logo do Shin Que ele está aqui na minha tier A Beleza? O Shin, que é o piloto do Ranger Sabe qual é? E bem, por que ele está aqui na tier A? A habilidade dele de piloto é inútil No Team FMatch, né? Assim como todos os outros pilotos Que precisam de algum tipo de veículo Skate pra aticar Mas assim, no Battle Royale A habilidade dele é muito boa Porque a gente vai conseguir dar mais dano Quando a gente estiver num carro, sabe? Num veículo Tanto em piloto quanto em mecha Então isso é muito bom Se eu não me engano, aumenta até 21% De dano máximo E isso é muito bom pra... Pra dar dano em piloto, sabe? Em contra mecha Aliás, pra causar dano contra mecha Contra piloto não faz tanta diferença assim Obviamente faz, né? Mas impacta muito mais contra mecha Que a gente consegue derreter o mecha Com muito mais facilidade Show! Mas contra piloto não impacta Impacta bem Mas não impacta tanto assim Pelo que eu percebi Essa habilidade dele consegue impactar Muito mais contra mecha Mas ainda assim É uma habilidade que só funciona Com carrinho, né? Com deforme car Ou com unicórnio, né? Pra dar dano Então não tica tão bem assim E aproveitando isso aqui Que eu já ia esquecer de falar Essa habilidade dele Só funciona se a gente estiver Pilotando Tanto deforme car Contra unicórnio Então essa arma Não funciona Aliás Essa habilidade dele Não funciona Na ponto 50 Que tem no unicórnio Eu fiz os testes E não funciona Quando eu gravei o vídeo dele De review Eu confundi Eu achei que funcionasse Mas não funciona Não funciona Só se a gente estiver pilotando Então no deforme car E no unicórnio Beleza? Agora a habilidade dele De piloto Não, de mecha É muito boa Porque funciona Em qualquer mecha É tipo, é muito bom A gente controla Quando vai usar Tá ligado? Então é muito bom Pra fazer rotação E tudo mais E tem um cooldown Relativamente baixo Então dependendo do mecha Que a gente estiver usando A gente vai poder usar Toda hora E de novo, sabe? É uma habilidade Que a gente consegue usar Com todos os mechas Então consegue ser Uma habilidade Bem versátil E assim Se você está em dúvida Em quem investir A habilidade do Shin é boa Mas tem outras habilidades Aqui boas Que se você viu A tier list passada Você deve estar ligado Quais são Mas enfim O Shin é muito bom Mas ele acaba pecando Nessa habilidade dele De piloto Que a gente não vai conseguir Usar toda hora Mas a habilidade dele De mecha é muito boa E eu sinceramente Tem certas situações Que eu prefiro usar A habilidade dele Do que a da Mobius Porque a dele A gente controla Quando vai usar Então Em Battle Royale Isso é muito bom Porque a gente consegue Sabe assim Meio que decidir O lugar que a gente vai Entrar na luta Então se vai rotacionar Se vai fugir Se vai avançar Se vai recuar Com um buff Né De velocidade No No Battle Royale E no Iron Arena Ainda funciona Né Mas não é tão efetivo Como pra da Mobius Porque da Mobius Nesses dois modos De jogo A gente vai estar Sempre em luta Né Então Quando a gente toma um dano A gente já automaticamente Ganha esse buff De velocidade Mas do Shin a gente consegue Controlar Então Assim Até no Team Deathmatch No Hero Arena A habilidade do Shin Consegue ser Boa Se a gente conseguir Usar mais No sentido Às vezes De se reposicionar Tá ligado Sabe a hora certa De usar e tal Mas enfim As duas habilidades São muito boas Mas do Shin Tem essa vantagem Que a gente consegue Controlar Não dá tanto buff De velocidade Quanto da Mobius Mas também é muito bom No Team Deathmatch Ou no Hero Arena Eu ainda prefiro Usar da Mobius Mas o do Shin Ainda é muito boa Eu tava fazendo Algumas partidas Jogando ele com range Com outros mechas Tipo o Tempest E funciona bem Funciona bem Funciona muito bem Mas de novo Impacta muito mais No Battle Royale Beleza? E o Nighthawk Cara Eu decidi descer ele Pra B Ele tava na A Eu deixei ele na B Porque o jogo Ele teve Algumas mudanças Nada demais Quando eu falo mudanças Foi em questão Dos terminais táticos Tiveram muitas Acréscimos E algumas mudanças Nos terminais táticos E no geral Eu vejo que o comportamento Da maioria dos players Mudou um pouco Pelo menos os players De alto nível Vamos dizer assim Sabe? Em tier alta Lá pro Super League Alpha Legendary E o que que é? Cara No geral Todo mundo Vai rushar de 12 Tá ligado? Isso já é uma tendência Que já tem já Há muito tempo Mas eu vejo que as pessoas Têm Feito isso Muito mais De certa forma Sabe? Então Caramba Quase causou um acidente Aqui A habilidade dele É boa Entre aspas Mas tipo assim Cara O que que a gente vai fazer Quando o maluco de 12 Cola com a gente? O que que a gente vai fazer Se a pessoa tiver usando Um terminal tático De duas bazucas E duas armas de plagem Em cima da gente Que vai derreter Toda a nossa vida Tem pouca resposta Então Nessas situações A habilidade dele Acaba sendo Meio que inútil E como que eu vejo Que esse tipo de jogo Mais agressivo Tá meio que Se popularizando De certa forma Eu Vejo que ele cai Sabe? Porque ele não vai conseguir Impactar Não como se ele impactasse muito Mas é isso Ele é bom em trocas Prolongadas Sabe? Ou no início da partida Que tá quase todo mundo Com pouca arma Tá só com essa energia Ou com a primeira arma Que encontra na frente Ou também Quem sabe No final do jogo Que já tá todo mundo Às vezes sem loot Tá? Às vezes adota uma postura Mais defensiva Pra sobreviver Então ele acaba Tendo um sustain melhor Também Nessas duas ocasiões Então não é um piloto Que ao meu ver Esteja impactando Muito Nessa última season E eu acredito Que também não vai Impactar tanto Na última temporada Porque Embora a habilidade dele De piloto Seja melhor Do que a habilidade dele De mecha A habilidade dele De mecha Deixar muito a desejar É muito ruim Não vou ficar aqui Me repetindo Porque eu já falei Isso na cheia Gente passada Mas A habilidade dele De piloto Acaba caindo por isso Não houve Nenhuma mudança Antes que alguém Pergunte Na habilidade dele De piloto Mas eu deixei De recuar Por causa Disso Sabe Porque Tá cada vez mais Sendo uma habilidade Que impacta menos Então eu decidi Descer Beleza E é isso Deixa aí Nos comentários O que vocês acham Nessa tier list Se é alguma coisa Que vocês mudariam Que vocês acrescentariam Na minha opinião De vocês Se vocês concordam Ou discordam Deixa aí nos comentários Quando der Eu respondo Beleza Beijo Se cuidem Até a próxima Paz Ah é Antes de encerrar Aqui o vídeo Quinta-feira Vai lançar A próxima season Esse vídeo Não é sobre isso Mas falar aqui rapidamente Essa quinta-feira Vai virar season Então é o último momento Pra quem quiser Farmar mais ponto Pra ganhar algum prêmio Pra participar de evento Essa basicamente É a última semana E a gente vai estar Naquela season Que eu falei Do cara do cabeça de peixe Que aparentemente Essa season Vai ter uma pegada Mais mágica Tem uma galera Falando que vai ser Uma pegada Mais de espaço Mas eu acredito Que não Porque na temporada Do Michael Que lançou as QSS Que teve aquela pegada musical Eles também fizeram Muita referência Com o espaço sideral E no final Não teve nada de espaço Sabe Foi só Uma coisa Que aconteceu Dentro do evento Né Da season Em si Enfim Beijos Até Amanhã Ou quinta-feira Falaremos mais sobre isso Fui